Os números oficiais, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, que recebe as informações dos municípios. Hoje, foram registrados 622 novos casos, 305 só na capital, mas 7 mortes também foram registradas. As vítimas tinham idade entre 56 e 85 anos. Oficialmente, a taxa de ocupação dos leitos de UTI em todo o estado é de 40%, mas a gente vai acompanhar esse relatório do CRM da Paraíba.